Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje esse vídeo vai ser sobre faxina. Eu gravei esse videozinho para mostrar para vocês como que estava a minha casa. Estava bem bagunçada, suja, com louça para lavar, bastante coisa para fazer. Eu resolvi gravar a minha limpeza para vocês. Gravar um videozinho de faxina, faxina pesada que eu tive que fazer nessa casa. Espero que vocês gostem, curtam, comentem, se inscrevam no meu canal e vamos para mais um videozinho. Uma pausa para mim mostrar esse sol lindo, esse dia bem quente, bem bom que estava. Aqui eu já comecei organizando a primeira sala. Eu guardo todas as coisas que não precisam ficar aqui. Organizei o painel, eu tiro tudo. Eu gosto desse lustra móveis da Gioca. Eu vou tentar mostrar para vocês o antes e o depois. Não sei se eu vou conseguir filmar bem, mas eu quero tentar mostrar o antes e o depois. Esse limpa vidros da Gioca tem um cheirinho muito bom. Eu vou passar ele no sofá. Eu gosto do cheirinho que ele deixa e eu acho que limpa um pouquinho também, não sei. Eu noto diferença em casa, então não sei se vocês vão notar a diferença aí. Já lavei a louça também, já limpei o potinho dos orgânicos e agora vou partir para o fogão. Nesse dia o meu fogão estava bem sujo, bem sujo mesmo. Tive que fazer uma limpeza bem forte nele para tirar tudo. E os produtos que eu gosto de usar é esse sapolio. Eu lembro que ele é cremoso, ele fica uma textura e um cheirinho bem bom no fogão. E eu já passei ele também, já passei o sif, que é o desengordurante. E olha só como que ficou esse fogão. Eu acho que ficou aparecendo até outro fogão, assim. Eu vou usar esse desinfetante no piso, na água, para limpar o chão. E olha só que cor linda que tem esse desinfetante. Eu me apaixonei só pela cor dele, esse rosa chamativo. Agora eu vou varrer a sala. Eu já tirei o sofá, redei, ergui, varrei embaixo. Rasgou aqui. O negócio do meu sofá embaixo, mas... Agora eu vou varrer. E aí E aí Tchau, tchau. 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 Agora eu vou esperar dar uma secada, daí eu abaixo o sofá, ajeito... Agora que eu já terminei o almoço, já limpei a sala, agora eu vou vir pra cozinha. Eu vou arredar a geladeira pra frente, vou puxar o fogão pra frente também, vou limpar ali atrás primeiro, antes de limpar pra cá, que ali já fica tudo prontinho. Depois é só limpar pra cá. E aí E aí E aí E aí Agora eu vou limpar o chão da cozinha aqui. De tanto ficar caminhando, acabei sujando mais ainda. E no final, tudo ficou assim, ó, limpinho, organizado, aí a sala, painel bem limpinho. A cozinha eu guardei toda a louça, limpei a pia, a louça do almoço, né, que eu tinha sujado depois, coloquei os tapetes ali, que eu sempre coloco tapete na cozinha. E assim ficou a minha faxina da sala e da cozinha. Eu também limpei o banheiro, mas eu não consegui gravar. E limpei os quartos também. Então é se vocês querem vir. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e muito obrigada.